Até o Darth Vader veio! Meu Deus, vamos pedir gulosema pra eles. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de The Sims 4 no canal. De volta aqui com a família Ribeiro e hoje, galera, nós estamos aqui com a casa toda decorada para o Halloween. E vamos tentar fazer uma festa assombrosa, tá? Esses objetos são do pacote de objetos The Sims 4 assombroso, que foi lançado recentemente aí, tá? E eu não tive tempo ainda de trazer pra vocês, mas eu coloquei um pouquinho de cada objeto aqui do pacote. Não são muitos, mas o que tem aqui são bem interessantes, bem bacaninha pra você fazer sua festa assombrosa. Aqui temos abóboras. Essa aqui é a estação de esculpir abóboras, tá? Muito interessante. O Miguel acabou de chegar da escola e trouxe uma galerinha para brincar aqui. A casa tá cheia de crianças e eu quero fazer a festa assombrosa. Vamos lá. A Janete vai ser a anfitriã da noite. Bora lá. Planejar um evento social. Eu só espero que dê certo, porque são 11 horas da noite. Quase meia-noite. É a hora ideal pra uma festa assombrosa, né? Eu espero que a galera venha, né? Vamos ver. Vamos aqui. Festa assombrosa. Anfitrião. Janete. Convidados. Todo mundo. Máximo de 15. Bob Pancakes. Deixa eu ver. Vamos deixar as crianças que já estão aí. Ih, não tá dando todo mundo, caralho. Tirar esse aqui. Vamos deixar o menininho pra ele vir também pra festa. Já tá bom. Provedor. Aquele que faz a comida. Vamos deixar o Renato. Já podemos colocar mais uma pessoa no lugar do Renato. Já que ele vai ser o provedor, né? Mixólogo é aquele que vai cuidar das bebidas. Vamos deixar a Carla Alves. E bora lá. Na residência Ribeiro. Ok. Agora, dá uma pausadinha básica aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. A galera trocou de roupa, ó. Eles trocaram pra fantasias, ó. Vamos ver aqui. Não chora, Miguel. Por que você tá chorando? A televisão quebrou. Não. Pera aí. Esse cara aqui, ele tem que trocar pra roupa de festa. Olha só. O vovô Venance tá com uma roupa de Star Wars aqui. Olha que legal essa abóbora, cara. Essa fantasia é muito massa. Beleza. Tá todo mundo fantasiado. Vamos lá. Esculpir abóboras. Janete, você vai esculpir abóbora aqui. Uma abóbora fantasma. Essa daqui tá legal. O Miguelzinho vai esculpir abóbora aqui. Assim dá tempo. Os dois fazerem as abóboras. Vamos fazer a abóbora. Essa verde aqui. Clássica. Lembrando que essas abóboras, elas podem ser lanternas. Olha aqui que bonitinhas. Esculpir abóboras, tá. Pedir gulosima de festa. Vamos aqui ao Renato. Renato. Serve comida, cara. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar aqui os biscoitos assombrosos. Se o jogo deixar. Janete, você não foi. Ah, não. Foi o Renato que foi esculpir abóboras. Beleza. Espero que eles façam o bagulho certo. Mano, vai. Você tá demorando. Pedir gulosima de festa. Janete. Mais escolhas amigáveis. Eu pedir gulosima de festa. Você vai pedir gulosima de festa duas vezes. Cadê, 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 cadê? Elogiar. Pedir abóbora esculpida. Não. Não dá pra pedir gulosima pra esse cara. Até o Darth Vader veio. Meu Deus. Vamos pedir gulosima pra ele. Discutir fantasias. O vovô pode discutir fantasia. Nossa, tem muita gente de... Nossa, tem muita gente de Star Wars aqui, hein. Pedir abóbora esculpida. Pedir gulosima de festa. Discutir fantasia. Miguel cresceu. Ah, não. Nem fiz festa pro Miguel. Adolescência. Tribulações românticas. Shorts de ginástica. Suados. Insurtos hormonais. Lhe aguardam. É o melhor apertar os cintos. A vida vai começar a acelerar. Escolha uma aspiração e um traço. Aspiração. Cérebro nerd. Aprendiz rápido. Tá, beleza. Genial. Ele já era, né. Um traço. Alegre. Soturno. Pateta. Ativo. Ele vai ser geek. Ele vai ser... Muito nerd mesmo. Bom, depois a gente vê o Miguelzinho como ele ficou adolescente. Discutir fantasias. Vamos lá, meu amigo. Apresentação engraçada. Olha a cara do cidadão. Olha ele aqui. Meu Deus, ninguém esculpiu abóbora ainda. Jesus. Que saco. O velhinho tá demorando demais. O tempo tá passando. Tamo ferrado. Tamo ferrado. Uma abóbora já foi. Esculpir um gato. Este branco aqui. Bonitinho. Vamos lá, meu filho. Vai. Esculpe pelo amor de Jeová. Vamos lá. Discutir fantasia. Falta só mais uma. O tempo tá passando. Não vai dar certo. Meu Deus. Tá tenso. Mais escolhas amigáveis. Discutir fantasia. Tá tenso. Discutir fantasia. Ver abóboras esculpidas. Discutir fantasia. Já foi. Ver. Vem cá. Vem cá, minha filha. Venha ver. Janete. Pelo amor de Deus. Corre aqui, cara. Para de fazer essas coisas. Veja. Vê. Por favor. Vê. Vê. Janete. Por favor. Vê. Por que que não tá dando? Ai, que bom. Meu, esse esculpir abóbora tá tenso, hein? Tá tenso. Mano, venha. Ai, ai, ai. O tempo tá passando, gente. Não vai dar tempo. Não, pedi pra sair, não. Conversa, cara. Janete, tu tá travada, mulher. Ah, não. Gente, o tempo tá passando. Ai, meu Deus. Piada interna. Ah, fi. Prata. Realizar interações sociais. Não, ele tem que falar com alguém que ele conheça. Meu Deus, ele não conhece ninguém. Mano, deixa eu pausar. Tá tenso, cara. Tá muito tenso. Falta duas interações sociais e a Janete está simplesmente travada aqui. Tá complicado demais. Meu Deus, o que que eu faço? Pausa. Pausa tudo. E essa pessoa aqui? Vamos dar uma gostosura. Festa assombrosa concluída. Medalha de prata. Não conseguimos medalha de ouro. Ai, que ódio, gente. Porque o jogo tá travando. Tá uma loucura. Entendeu? Tá uma loucura. Infelizmente. Mas, pelo menos, não falhamos com a festa. Né? Isso é importante. Então, agora que já acabou a festa, né? Vamos ver o Miguel como ele ficou aqui depois. Miguelzinho ficou adolescente. E os amiguinhos dele ficaram pequenos. Olha o Darth Vader aqui, ó. Apresentação amigável. Eita, conversão. Permitação engraçada. Vai, vai, vai. Tá todo mundo indo embora. Todo mundo vazou já. Oh, meu Deus. Os convidados concordam. Essa festa foi uma delícia. Um retrato sinistro se materializou no inventário da família. Pendúrio com cuidado. Bora lá ver, né? Bora lá ver. O que que tem aqui no inventário da família? Ah, um retrato. Ok, mas eu já tenho um desse daí. Eu coloquei em algum lugar aqui no passado. Já tenho. Não preciso mais. Coloquei em uma dessas paredes aí. Eu tenho um retrato aqui. Mas essa foi a festa assombrosa. Sinistra. Medalha de prata. Que eu nunca consigo uma medalha de ouro. É impressionante. Enquanto o jogo continuar travando desse jeito, vai ser difícil. As interações estão demorando pra serem concluídas. O sim fica travado. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Apesar de que eu sei o que tá acontecendo, sim. Sim, eu sei. É que eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar um PC melhor. Porém, se eu tivesse um PC bom, o jogo não travava. Mas é isso aí. O importante é que não falhou. Foi medalha de prata. Não conseguimos o ouro. Mas a gente tenta numa próxima oportunidade. Miguelzinho ficou adolescente. E no próximo episódio a gente continua aqui a vida dessa família, desse legado. Miguelzinho adolescente quer dizer que daqui a pouco ele tá casando. Aí Miguelzinho se casando. Vai ser mais uma geração na família e o legado vai continuando. Ok, galera? E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Não se esqueçam também de colocar aí nos comentários a hashtag Dricks20k. Chegamos aos 18k esses dias. E agora a nossa meta é 20k, hein, galera? Conto com a ajuda de vocês. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.